O que a gente percebe é que é um movimento político, pequeno, 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 pequeno. O que a gente percebe é que é um movimento político, pequeno, 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 pequeno. O que a gente percebe é que é um movimento político, pequeno, 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 pequeno. O que a gente percebe é que é um movimento político, pequeno, 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 pequeno. Vem pra rua porque a rua é a maior arquibancada do Brasil Vem pra rua porque a rua é a maior arquibancada do Brasil Tinha 30 pessoas vindo sem violência e eles são pra cima Vem pra rua porque a rua é a maior arquibancada do Brasil Vem vamo pra rua pode vir que a festa é sua Que o Brasil vai tá gigante, grande como nunca se viu Vem vamo com a gente, vem torcer bola pra frente Sai de casa, vem pra rua pra maior arquibancada do Brasil